No meio do meu caminho Sempre haverá uma pedra Plantarei a minha casa Numa cidade de pedra Música Itamarandiba Pedra corrida Pedra miúda Rolando sem vida Como é miúda E quase sem brilho a vida Do povo que mora no vale No caminho dessa cidade Passarás por uma mina Sonharás com pedra azul Viverás em diamantina Itamarandiba Pedra corrida Pedra miúda Rolando sem vida Como é miúda e quase sem brilho a vida O povo que mora no vale No caminho dessa cidade As mulheres são morena Os homens serão felizes Como se fossem meninos Mano em mim Mas o povo que mora no vale Tão foda Tão foda Legenda Adriana Zanotto